Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é Não jures, ora, louva e pede aos sacerdotes oração pelo doente. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulano teria que agir assim. Não esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 5, no versículo 12. Juramento é uma afirmação ou uma promessa solene, invadida. Invocando como penhor e testemunho algo muito importante ou até mesmo sagrado, ou um valor moral e sagrado reconhecido. Infelizmente, jura-se por muitas coisas sagradas, como pela terra, pelo céu e até por Deus. Pelo menos, quatro problemas podem ocorrer quando se faz um juramento. O primeiro problema é que não se tem conhecimento pleno de tudo da vida, pois só Deus o tem. De modo que se pode fazer um juramento que é uma loucura, porque não se deveria jurar por um determinado motivo em que se acredita, pois tal motivo pode transgredir leis morais e a lei de Deus. O segundo problema é que, ainda que se faça um juramento dentro de um motivo moral justo, que esteja dentro das leis de Deus, é muito grande a chance de não se cumprir um juramento. Grande parte das pessoas faz uma excelente reputação de si mesmas, de forma que cada uma presume ser muito boa e perfeita, o que é um erro gravíssimo, pois somente Deus é perfeito. Então, a presunção faz qualquer um imaginar que poderá levar a cabo o seu juramento, quando, na verdade, se desconhece a si mesmo em profundidade, e não se sabe, nem se conhece, as próprias limitações e fraquezas que poderão impossibilitar o cumprimento do juramento, ocasionando-lhe, então, condenação por quebra de seu juramento. O terceiro problema de se jurar é que o tal ato pode estar ocultando um desejo egoísta ou injusto. Por exemplo, quando alguém jura ou promete a outra pessoa que fará algo por ela, pode estar ocultando, não só ao outro, mas também a si mesmo, um desejo oculto, injusto ou egoísta, que lhe beneficiará desde que o seu próximo aceite ou acredite em seu juramento ou promessa. Ou seja, se está se fazendo tanta força para que o outro acredite em sua palavra, lançando-se mão de um juramento para que o outro acredite em sua palavra, será mesmo que se está sendo sincero com o outro? Ou ainda, será mesmo que se está sendo sincero consigo mesmo? Afinal, por que fazer tanta força dizendo, eu juro que, tentando garantir a concretização do que se promete, quando, na verdade, o correto e de bom senso seria dizer, vou me esforçar em fazer o melhor que eu puder, mas nada posso garantir. O que mostraria pés no chão e deixaria claro para o outro que existe a possibilidade real de não se cumprir o que se afirma, porque, afinal, se é humano e falível. Ou seja, quem tenta garantir algo por pronunciar um juramento pode estar tentando iludir o outro ou a si mesmo. Mas quem simplesmente afirma que fará o melhor que puder e que nada pode garantir, está sendo honesto e não está tentando iludir o outro com algo que talvez não possa cumprir. Quem tenta iludir o seu próximo quer ganhar ou não quer perder algo. Mas quem não tenta iludir o seu próximo é honesto e fala a verdade, porque sabe que não tem direito a algo que não mereça ou a algo que não lhe pertença. Assim, quem jura pode ter desejos ocultos, mas quem não jura tem a razão comandando seus próprios desejos, de modo que não pronuncia palavras que estariam a serviço dos seus desejos. O quarto problema pelo qual não se pode jurar é porque não se pode colocar por penhor ou testemunho algo maior ou sagrado, pois, se não se cumprir o juramento, e esse algo maior ou sagrado aplicar a sua justiça pelo penhor ou testemunho com que foi invocado, o que será, então, da sua própria vida e de seu próprio destino? Ou seja, ao se jurar por algo maior ou sagrado, comete-se a loucura de colocar a própria vida e o próprio destino em risco, o que é um preço demasiadamente alto para ser pagar? E, ao se jurar por algo maior ou sagrado, também comete-se o erro de colocar em risco sua própria vida e destino sem direito, porque sua vida pertence a Deus, e não se pode dispor do que não lhe pertence, pois a vida de cada um pertence unicamente a Deus, que é o Pai que é o Pai e o dono de todos, de forma que, em suma, não se tem o direito de jurar por algo maior ou sagrado, como o juramento pela terra, pelo céu ou por Deus, etc., do que podemos concluir que todo juramento por algo maior ou sagrado é inválido, pois jura-se por aquilo de que não se pode dispor porque não lhe pertence. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Tiago 5 no versículo 12 Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação quem não jura não tem motivo para ser condenado por quebra de juramento porque, afinal, não jurou. Então, por que jurar? Para que arriscar-se a condenação por algo que talvez não se possa cumprir? Assim, inteligente e sábio é quem não jura porque não tem motivo para ser condenado por quebra de juramento porque, afinal, não jurou. Tu nada tens a perder neste mundo porque tudo provém da justiça de Deus. O que for teu de direito virá para ti. O que for teu de direito, se te for injustamente tirado, voltará para ti. O que, inclusive, normalmente ocorre com um acréscimo, de forma que ficarás em situação melhor do que a anterior. Então, se Deus a tudo controla, se Deus faz justiça o tempo todo, por que jurar? O que se poderia esperar com um juramento? Alguém poderia ganhar mais do que o justo que é fornecido por Deus, dando como garantia um juramento? Nenhum centavo a menos ou a mais do que o justo terás. E se fizeres algum juramento, esperando ter lucro, apenas correrás risco de não cumprir o teu juramento e, assim, caíres em condenação. Ou seja, farás um juramento a troco de nada, porque nada poderás obter se não estiveres dentro da justiça de Deus. Assim, não faças qualquer tipo de juramento, mas seja o teu falar simples e modesto, dizendo apenas sim ou não, sem juramentos, sem promessas. Vive com os pés no chão e, se for dizer que sim, diz sempre e age sempre deixando bem claro que farás o melhor que puderes, mas que nada podes dar, mas que não podes dar nenhuma garantia para o que se espera, que te esforçarás o melhor que puderes, mas que não podes dar nenhuma garantia para o que se espera. E, quem receber estas tuas palavras verá a verdade de tua condição humana, que tem limitações e que pode ser falível. E o teu próximo fará ideias e planos a partir de ti, baseados na realidade e também com os pés no chão, de modo que nenhuma condenação poderá colocar sobre ti, porque nada tu lhe juraste nem lhe prometeste e o outro também tomará outras medidas necessárias para lidar ou evitar perdas que possam vir, caso tu não consigas fazer tudo o que ele espera, porque tu não o iludiste nem o enganaste com juramentos ou promessas, mas sim, tu foste honesto em dizer apenas a verdade, de que farás o melhor que puderes e que não lhe oferecerá nenhuma garantia de que conseguirá fazer tudo o que se espera. Por tudo isto, vive de maneira simples e honesta e não permite que os teus lábios falem a mais do que a verdade e não tenta, com palavras, aumentar ou diminuir o que podes ou o que não podes fazer, mas, se honesto, franco, simples e pronunciador apenas da verdade, sem iludir ou enganar o próximo com juramentos ou promessas, sem iludir ou enganar a si mesmo com presunção e soberba em ignorar as próprias limitações e fraquezas. Se assim, honesto e verdadeiro diante de teu próximo, se assim, honesto e verdadeiro diante de Deus, e verás quantos problemas evitarás e verás como a felicidade se aproximará um pouco mais de ti e será tua companheira naquilo em que não errares com a tua boca. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 5, no versículo 13. está alguém entre vós aflito? Ore! Está alguém contente? Cante louvores! Está alguém entre vós aflito? Ore! Está alguém contente? Cante louvores! Quando se está em aflição, deve-se orar a Deus. Quando se tem algum padecimento físico, deve-se orar a Deus. Quando se tem algum padecimento psicológico, deve-se orar a Deus. Quando se tem algum tormento, deve-se orar a Deus. Quando se tem uma tristeza pungente, deve-se orar a Deus. Quando se tem um grande sofrimento, deve-se orar a Deus. Quando se tem um grande afligimento, deve-se orar a Deus. Quando se tem uma grande agonia, deve-se orar a Deus. Quando se tem uma angústia, deve-se orar a Deus. Quando se tem um desassossego, deve-se orar a Deus. Quando se tem uma indisposição, deve-se orar a Deus Quando se tem uma inquietação, deve-se orar a Deus Toda prece que se faz é ouvida por Deus Toda prece que se faz é ouvida por Deus E toda solução somente pode vir de Deus Toda solução somente pode vir de Deus Por isto, na ocorrência de aflição, ore a Deus E quando se estiver contente, deve-se louvar a Deus Louvar a Deus significa reconhecer a perfeição de Deus Louvar a Deus significa reconhecer a justiça de Deus Louvar a Deus significa reconhecer os méritos de Deus Louvar a Deus significa reconhecer o valor das obras de Deus Louvar a Deus significa reconhecer a benignidade de Deus Louvar a Deus significa reconhecer a misericórdia de Deus Louvar a Deus significa reconhecer a piedade de Deus Ou seja, reconhecer a compaixão de Deus Louvar a Deus significa agradecer a Deus Louvar a Deus significa agradecer a Deus Louvar a Deus significa agradecer a Deus Assim, se estás contente, louve a Deus Se estás satisfeito com seu destino, louve a Deus Se estás satisfeito com alguma coisa específica, louve a Deus Se estás alegre, louve a Deus Se estás presenteiro, louve a Deus Se foste atendido em tuas orações, louve a Deus Se foste atendido em teus desejos, louve a Deus Se foste atendido em teus anseios, louve a Deus Se fostes atendido em teus propósitos, louve a Deus Se estás satisfeito, louve a Deus Muitos lembram de pedir a Deus Mas poucos lembram de agradecer a Deus Assim, no momento de tua aflição, ore a Deus E no momento do teu contentamento, louve a Deus Veja os ensinamentos que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento No Evangelho de Tiago 5, nos versículos 14 e 15 Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele Ungindo-o com azeite em nome do Senhor E a oração de fé salvará o doente E o Senhor o levantará E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados Tiago esteve junto de Jesus Tiago aprendeu de Jesus diretamente E devemos ter fé nas palavras de Tiago Nestes versículos, Tiago nos dá uma chave Para a cura de doenças Quantas pessoas no mundo procuram a cura de suas doenças Ou das doenças de seus familiares E não encontram uma chave de solução Nestes versículos, Tiago que esteve junto com Jesus Tiago que aprendeu diretamente de Jesus Tiago nos dá uma chave de solução Para a cura de doenças Prestem muita atenção nestes ensinamentos Que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento No Evangelho de Tiago 5 Nos versículos 14 e 15 Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja E orem sobre ele Ungindo-o com azeite em nome do Senhor E a oração da fé salvará o doente E o Senhor o levantará E, se houver cometido pecados Ser-lhe-ão perdoados Presbíteros da igreja São os sacerdotes da igreja Sacerdote é o homem que foi ordenado E que ministra os sacramentos da igreja No cristianismo, os sacramentos São cada um dos ritos sagrados Considerados auxiliares indispensáveis Para se obter a vida eterna Como o batismo, a confirmação A comunhão, a penitência A ordem, o matrimônio E a extrema unção Sacramento também é o ato Ou a cerimônia religiosa Instituída com o fim de dar Confirmar ou aumentar a graça Em suma, os presbíteros de uma igreja São os sacerdotes Que ministram a palavra de Deus E que exercem as funções próprias De seu sacerdócio Tiago ensina Que se deve, então, chamar Estes ministros de Deus da igreja Para orar sobre o doente E ungir com azeite o doente Em nome do Senhor Deus Tiago afirma Que a oração de fé Executada pelos presbíteros Salvará o doente E o Senhor Deus O levantará Tiago também afirma Que assim procedendo-se Se o doente Houver cometido pecados Tais pecados Lhe serão perdoados Por Deus A oração De verdadeiros sacerdotes De Deus É realmente Muito poderosa Pois os que são sacerdotes Verdadeiros de Deus Tem proximidade E ligação com Deus E nisto reside O poder De uma oração Sacerdotal Estamos próximos Do final do programa Eu gostei de te lembrar Que este programa Reflexões sobre Jesus Apresentado por mim Nilson Antônio Brenna Vai ao ar Aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Aos domingos Às 20 horas Estando em qualquer lugar Do planeta Você também poderá Ouvir este programa Na internet Através do site Da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Referências bibliográficas Os trechos Os trechos Da Bíblia Sagrada Que estudamos hoje São da Sociedade Bíblica Trinitariana Do Brasil Do site Biblias.com.br Barra ACF Online Faça em seu celular Meu curso online O Sermão da Montanha No site Da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 No Sermão da Montanha Estão os pilares Da doutrina De Jesus Cristo Comece hoje mesmo Em seu celular Meu curso online O Sermão da Montanha No site Da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Muito obrigado Na internet Eu tenho um canal De vídeos No Youtube Chamado Nilson Brenna Onde você pode assistir Todas as minhas palestras E meus programas Aqui da Rádio Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Você pode assistir Todos os meus vídeos Grátis No seu celular Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brenna E Meus vídeos Também estão Na minha página Do Facebook Chamada Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Veja o que Jesus Cristo Diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 7 Nos versículos 13 E 14 Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho Que conduz à perdição E muitos são os que entram por ela E porque estreita é a porta E apertado o caminho Que leva à vida E poucos há Que a encontrem Te lembrando Todos os meus vídeos Com meus programas Aqui da rádio Estão em meu canal Do Youtube Chamado Nilson Brenna Esta coleção de vídeos É uma joia preciosa Que possui Muitos conhecimentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Você pode assistir Todos os meus vídeos Grátis No seu celular Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brenna E meus vídeos Também estão Na minha página Do Facebook Chamada Nilson Antônio Brenna Vou encerrar o programa Te deixando Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões Sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer As verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus De Jesus Com Nilson Antônio Brenna Amos Estrela Estrela E as orientações Com o que you이 Do que você conhece Amém. 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 Amém.